Um crime que chocou a comunidade continua sendo investigado pela polícia. Na madrugada de sexta para sábado, dois homens foram mortos no bairro da Conceição. Os corpos seguiram para Rondônia, onde serão sepultados. O duplo assassinato ocorrido na madrugada do último sábado no bairro Conceição já começou a ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, são duas linhas de investigação, vingança e acerto de contas. As vítimas foram mortas dentro de um siena de placa de Rolim de Moura, em Rondônia. Testemunhas disseram à polícia que uma moto se aproximou com dois ocupantes e foi estacionada ao lado do siena. As vítimas, de acordo com informações colhidas no local, são do município de Vila Valério. O crime aconteceu quando os dois homens saíram deste bar localizado na Avenida Celeste Faé, no bairro Conceição. Alessandro de Souza foi morto com dois tiros, um no rosto e outro no braço. Já Cléderson Matias, que era deficiente físico, foi atingido na cabeça e nos dois braços. Os corpos de Alessandro Souza, do nascimento, de 30 anos, e Cléderson Matias Zubiali, de 25 anos, foram levados de avião para o estado de Rondônia para serem velados e sepultados. O corpo de Alessandro foi liberado no serviço médico legal no sábado e o de Cléderson foi reconhecido oficialmente na manhã desta segunda-feira. E a morte de Alessandro Souza é muito fim do dia. Obrigado.